Olá, gente! Bem-vindos ao canal Vamos Estudar. Trouxe para vocês aqui um aulão de informática, certo? Só questões da banca e DIB. Então, vamos lá. Antes de começar, deixa o likezão aí, deixa a inscrição para ajudar o canal, compartilha e deixa um comentário. Segue aí, pessoal, para dar aquela força no trabalho aqui, né? Para fazer conteúdo cada vez com mais qualidade. Então, vamos embora. Trouxe muitas questões, hein? Vamos lá. A primeira questão, pessoal, trai com relação a memórias e a velocidade da memória, certo? Como diz aí, qual dos dispositivos abaixo constitui uma memória de alta velocidade? Então, letra A, registradores, B, pendrive, C, discurrijo e D, fita magnética, pessoal. Então, aqui é o seguinte, fita magnética, pessoal, é um tipo de dispositivo de armazamento que já está aprendendo obsoleto, certo? Discurrijo, pessoal. É o nosso HD, né? Que é guardar nossos arquivos, as coisas. Ele também, a velocidade dele, pessoal, não é tão alta, é uma das mais baixas das memórias, certo? E pendrive, pessoal, todo mundo sabe o que é pendrive, é um dispositivo de você enfiar no computador, em qualquer canto, que tem suas músicas, seus vídeos, documentos ou tu quer estudar mais a menos. Então, o que sobrou para a gente, pessoal, foi os registradores, certo? No próximo slide, vocês vão ver uma pirâmide que eu trouxe de escala de velocidade das memórias, certo? Vamos lá dar uma olhadinha, bora lá. Então, tá aqui, pessoal, na escala, né? Da mais lenta para mais rápida. Então, é o seguinte, pessoal, a mais lenta tem memória secundária, certo? Que são os HDs. Memória principal, que é a RAM, ok? Aqui seria a RAM. A memória cache, pessoal, é que fica dentro do processador. Aí tem memória ROM e EEPROM, que são a memória, apenas leitura. E tem um topo aqui, pessoal, registradores. Então, o registrador não é apenas uma das mais velozes, ela é a mais veloz de todas, certo? E tem esse detalhezinho aqui, pessoal. A gente vai ficar de olho, certo? Já que é uma questão. Então, assim, custo alto, processado alta, capacidade baixa. O que isso quer dizer? Quanto a memória for mais rápida, maior vai ser seu custo, mais caro vai ser. Então, quanto mais rápida, mais cara. Porém, pessoal, a capacidade dela é menor, certo? Já embaixo, o custo mais baixo, velocidade baixa, capacidade alta. Esse custo baixo é um pouco mais ou menos, né? Porque é um HD com muita memória, sabe por que é caro. Mas, comparado com as outras, então, quanto mais lento, maior a capacidade e mais baixo o custo. Então, baixo o custo, velocidade baixa, alta capacidade. Fechou? Begurou aí? A coisa é o print da tela aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, né? Pra ficar bonitinho pra vocês. Apagar aqui pra vocês, certo? Dá o print aí. Salva aí, que é muito importante, hein? Tá caindo chuva. Eu não quero entender um pouco mais essa questão. Chuva, eu mesmo. Vamos embora. Próxima questão, pessoal. Diz assim, acerca dos conhecimentos em periféricos de computador, analise as seguintes afirmativas. 1. Um gabinete em um computador, nada mais é que a própria CPU. É só, isso a gente fala muito no dia a dia, né? Gabinete, CPU. São gabinete que não tem nada a ver com a CPU. Gabinete é aquele aparelho que tem aqui, ó. Certo? Aqui do lado, certo? E aqui, pessoal, fica as plaguas, a memória, o HD, o processador e aqui os drives. O gabinete é aquilo que engloba todos os componentes de um computador, pessoal. Que praticamente, hoje em dia, é outra coisa que tá sumindo, né? A não ser o SuperC Games e usa um computador normal, não existe mais. Então, gabinete, pessoal, tem a ver com a CPU. CPU é Central Process Unit, que é Central Processamento Unitado, né? Que é o processador. Nada a ver com o gabinete. Ele fala muito, eu falei muito isso na praia, que é o gabinete, o CPU. Mas, o gabinete é uma coisa, a CPU é outra coisa. Nada a ver. Então, a gente sabe que a número 1 está errada e que é a correta. Vamos lá. Quem tem a 1 aqui, a gente corta, né? Então, a A a gente corta, a B a gente corta, então. E a C, a D a gente corta, então já ficou um gabarito. Letra C. Vamos ver por quê, pessoal? Vamos lá. 2. Um chipset é um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa-mãe. Perfeito, pessoal. A placa-mãe tem um chipset que vai controlar as suas funcionalidades, né? Então, corretíssimo aí. E o 3, periférico de entrada, são dispositivos que enviam informações, se comunicando ou armazenando esses dados no computador. Por exemplo, você tem um DVD com drive. O DVD, o PC, o DVD com drive, ele será um periférico de entrada, certo? Periférico de saída é com monitor, monitor periférico de saída. Você está mexendo, está vendo, o computador está reproduzindo para você. Então, é isso aí, né? Então, os seguintes exemplos, né? Poxa, faltou. Acho que eu trouxe mais ali, né? Gabarito de letra C. Próxima questão, questão de Excel. Só questão, achei bem tranquilinha, certo? Vamos lá. Diz assim. Considera uma planilha Excel 2013 e calcula a seguinte forma. Então, está lá. Ele deu a fórmula, certo? Os valores aqui, a gente pode ver os valores, beleza? Os dados e aqui a fórmula. A gente vai fazer. E como funciona isso, pessoal? É só substituir, certo? Deita-se aqui. A5, A5 é igual a 55. Então, é 55, beleza? Mais B9. Quem é B9? 5. Então, aqui a gente sabe que é 60. Eu vou apagar, porque eu não tenho a canetinha, né? A gente tem um dedo que tem 60, certo? 60 dividido por quanto? Ele quer A2 vezes A3. Então, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 5 dá 10. Né, pessoal? 2 vezes 5 dá 10. Então, dividido por 60 dá 6. Fechou? Essa questão, pessoal, pode pegar assim. Você confundir, certo? Porque olha o que ele fez aqui. Presta atenção o que ele fez. A gente vai na folha, fazer a questão na folha, vai botando em sequência, né? Ele pegou esses dois zucos aqui, pessoal, e botou na primeira parte. Sacou? Olha a jogada da banca. Ele pegou as primeiras aqui e jogou aqui. Isso pode confundir a pessoa, que ele faz essa coisa rápido e terminar errando, entendeu? Então, o gabarito da 18ª questão é a letra D. Fechou? Presta atenção nisso, pessoal. É muito importante. Não vai se empolgando no cálculo aí. Certo? Deixar levar e a banca te dá uma rasteira. Fechou? Letra D. Próxima questão, pessoal. Questão 19. Acerca das planilhas eletrônicas editadas no Excel 2013, marca a alternativa com a fórmula digitada incorretamente. Então, pessoal, ele cobrou aqui Excel 2013. Não se preocupe. Que foi o mesmo Excel que caiu, que está sendo cobrado por CRM. Fechado? Então, ele quer uma fórmula pessoal digitada de forma errada. Vamos lá. Letra A. A7 mais D5. B igual a 1 mais A2. C igual a I9 menos D5. Só desculpa o barulho aqui, pelo amor de Deus. É uma mecânica que tem aqui do lado. D igual a Cifrão 3 vezes 2. Pessoal, aqui é o seguinte. Você deve ter muito conhecimento de formato, fica nem dúvida nessa aqui, né? Porque Cifrão. O que o Cifrão está fazendo aí? O Cifrão, pessoal... Não sei se é o Cifrão o nome disso. Eu vou chamar Cifrão. Enfim. Anyways. O Cifrão serve para travar a fórmula. O que é isso? Ele, pessoal, ele está travando a letra A aqui. Certo? Quando o Cifrão vem depois, ele trava o anterior dele. Se você está no A1, você puxa o lado. Aí, depois ele não vai sair da casa do A. Ele vai sair do outro. Certo? Porém, você quer travar os dois números. Você quer travar, tipo assim, A2. Você quer travar a célula A2, por exemplo. O que você faz? Você bota o A, certo? Você bota Cifrão. Aí, você bota o 2, certo? Coluna e bota Cifrão. Aqui, você travou tudo. Você quer fazer uma conta e quer sempre usar aquela célula. Aí, você trava ela. Você bota o... A célula, o valor, né? A letra A, a letra B, Cifrão. O nome que você quer, Cifrão, pronto. Ela está travada, né? Então, você quer fazer, usar ela com outra fórmula. Com todas as outras fórmulas, você usa Cifrão. Deu para entender? Eu acho que sim, né? Depois eu volto o vídeo aí. Ajudar, né? Então, pronto. A gente descarta que a letra A está certa, pessoal. A letra C, igual a 9, 1, 5, está perfeita. Não tem nada de errado aqui, certo? E a B, muito correta. A errada, pessoal, é a letra A. Porque toda fórmula, toda fórmula, deve obrigatoriamente começar com o sinal de igual. Toda fórmula do Excel, obrigatoriamente, tem que começar com o sinal de igual. Se não, está errado. Fechou? Então, o cifrão aqui tem nada a ver, está certíssimo, ok? Gabaritaço aí da 19 é a letra A. Vai ver agora a letra A, entendeu? Cifrão serve para travar a célula, certo? Tanto coluna quanto linha. É isso que eu quero falar, linha e coluna. Tanto a linha e a coluna, certo? Se você quer usar de uma E5, você quer usar a célula E5 como referência para fazer com outras somas com outras células. Aí você bota E, cifrão, 5, cifrão. Então, pronto. Você pode arrastar para o lado e para o outro, porque ela não vai mudar. Fechado? Então, é isso aí. Se você quer que a B3 é melhor, né? Mas, sei lá, não consigo. Questão 20. Marca a alternativa que indica corretamente a porta padrão do protocolo HTTPS. Pessoal, esse negócio de porta padrão de protocolo é uma coisa que pega. Vou dizer, é uma coisa que pega. Não é fácil. Eu aprendi há pouco tempo, certo? Ainda estou estudando sobre isso. E esquece a questão dessa, pessoal. Sinceramente, se fosse um tempo atrás, eu chutaria. Certo? Então, mas o nosso gabarito, pessoal, aqui é a letra B. Certo? É a letra B. Se fosse HTTP, HTTP, seria 80. Certo? Mas aqui tem o S, que é de security. Então, a porta padrão do protocolo HTTPS, pessoal, é 443. Mas, eu trouxe uma coisa que vai salvar todo mundo aqui. Pessoal, dá o print. Sério, eu dei o print nisso aqui, porque é muito importante. Se cair na prova, vocês não vão cair. Está aqui. Os serviços e as portas. HTTP 80, FTP 20 e 21, telnet 23, DHCP 67, DNS 53, SMP 61 e 62, SMP 61 e 162, NFS 2049, SMB 137, SMP 68, 69 e 445. A SMTP, que é a questão que você está enviando o e-mail, é a porta 25 e o POP3, que é de recebimento 110. E aqui tem a diferença do HTTP e o HTTPS, né? O HTTP, pessoal, ele transfere dados em formato de hipertexto, texto estruturado. Já o HTTPS, ele transfere dados em formato criptografado. Então, o S é para ser um arquivo criptografado para não conhecer por lado, né? Para os hacks, essas coisas. Então, pessoal, ele usa a porta padrão 80, o HTTPS e o HTTPS, porta padrão 443. O HTTPS, pessoal, ele não é seguro, certo? Já o S, ele é protegido usando tecnologia SSL, certo? O HTTP, ele começa com HTTP ponto, dois pontos, barra, barra. E o outro, a diferença é que tem o S antes, né? Então é isso. Dá o print aqui, salva isso, certo? Copie seu caderno mais 10 vezes para você decorar e se cair, você não vai errar a questão. Show? Próxima questão. Eu vou andando aqui porque trouxe muitas questões e se não vai ficar um vídeo muito longo. Vamos lá. Após escrever a frase, eu gosto de pesquisar no Microsoft Word, empregar os comandos Ctrl A. Vamos lá. Ele empregou o seu mano, né? Cadê a caneta? Ctrl A, certo? Ctrl X e Ctrl Z. Certo? Nesta ordem, o que terá acontecido com o seu texto ao final do processo? Vamos lá. Letra A. Todo o texto terá sido apagado. B. Seu texto terá sido salvo. C. Somente a palavra pesquisar terá sido recortada e então colada novamente. D. Nada. Seu texto permanece como estava antes dos comandos. Vamos lá. O que seria o Ctrl A, pessoal? Ctrl A, no Word, ele é igual a... Ctrl A, pessoal, vem de All. E o que é All? All em inglês é tudo, pessoal. Então, Ctrl A serve para selecionar tudo. Então, você deixou um texto, clicou Ctrl A, selecionou tudo. Não é aqui, pessoal. Eu escrevi a frase. Eu gosto de pesquisar. O que ele fez? Ctrl A. Ctrl A. Ele selecionou tudo. Fechou? Ele selecionou tudo. Aí ele fez Ctrl X. O que é Ctrl X, pessoal? É recortar. Lembra o X, pessoal. Parece com o quê? O que parece com o X, pessoal? Vou botar aqui. Parece com a tesoura, né? Então, você lembra o X com a tesoura, que é para recortar. Certo? E o X, pessoal? E o Z, né? E o Z? O Z, pessoal, ele é de desfazer. Desfazer. Entendeu? Você lembra? X desfazer. Então, ele selecionou tudo. Ele recortou e desfez. O que aconteceu? Nada. Letra D. Ele selecionou tudo. Recortou a frase. E depois voltou. Então, gabarito aí, pessoal. Letra D. Tranquilo? Próxima questão. Vamos embora. Uma questãozinha aqui também que não é tão comum, certo? Em concurso. E quando cai, realmente fica complicado. Vamos lá. Ao você pesquisar por uma frase entre aspas, duplas, no site em busca do Google, você terá como resposta sites key. Então, vamos lá. Você abriu aspas, duplas, você escreveu um texto. Por exemplo, como passar em concurso. Aí, fechou aspas. Aí, tá lá. O que aconteceu? Letra A. Contenha exatamente a frase pesquisada na mesma ordem em que ela foi escrita. B. Contenha algumas das palavras da frase. Não necessariamente todas. C. Contenham todas as palavras da frase. Não necessariamente a mesma ordem. E D. Não contenham as palavras entre aspas. Só uma olhada, pessoal, porque eu volto aqui. Tem alguém me chamando. Pessoal, voltei. Certo? Vai responder a questão. O gabarito da nossa questão, pessoal, é a letra A. Certo? Quando você pesquisa algo entre aspas, o resultado vai vir exatamente como você escreveu. Até a mesma ordem, pessoal. Exatamente. Então, a frase vai vir na mesma ordem em que ela foi escrita. Fechou? Entre aspas é isso. Para você minimizar as buscas no Google. Você vai precisar de um termo genérico e ter que caçar em mil páginas até achar o que você quer. Então, você digita lá. Três, quatro frases que você quer que apareçam. Ele vai trazer exatamente o que você quer. Então, tá aí. E aqui, pessoal, mais um quadro para você printar aí, guardar no coração ou imprimir, botar na parede do seu quarto, do lado, assim, quando você acordar no cimento e ter a cara nesse troço aí, que se cair, quando cai, realmente rouba a ponta das pessoas. Então, tá aí. Usando aspas duplas, usando um asterisco, usando outra coisa, menos, mais, barra, tudo que está explicado aqui, pessoal. A imagem está muito boa, mas eu vou entender, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Aqui está a outra parte, pessoal. Trouxe dois, ó. Coisa, pausa o vídeo, dá o print. Vamos embora. No Microsoft PowerPoint, o comando associado à tecla F5, eu vou ter essa questão na comunidade. Pessoal, dá uma olhada na comunidade, todo dia tem questões, hein? Duas questões por dia na comunidade para vocês interagirem aí, para acharem que craque de vez. Letra A, separar. Ele vai abrir uma nova orientação. D, ele fecha a apresentação atual. C, inicia o modo da orientação em tela cheia. Ou D, copia a apresentação atual. Vamos lá. Essa aqui, é tranquila, hein? Está lá no PowerPoint. Você aperta o F5, o que acontece, pessoal? Ele vai iniciar o modo da orientação em tela cheia. Fechou? F5 serve para isso. Isso está aqui, ó. Como vocês podem ver, a tela lá, você clica aqui, ó. O que é que diz aqui, ó? Slide show from beginning. F5, pessoal. Então, o F5 serve para você começar a apresentação do slide do início, em tela cheia. Fechou? Cabalitaço aí. Cabalitaço, é bom? Letra C. C de Cristo. Vamos embora. Próxima questão. Dois itens abaixo, os que podem ser considerados periféricos de computador são? Vamos lá. Qual daqui são os periféricos, né? A gente sabe que periférico pode ser de entrada e saída. Vamos lá. Letra A. Arquivos impressos do computador. O que vocês acham, pessoal? Eita, estou em dúvida. Vamos lá. Vamos para as próximas questões. Próxima derroteira. Pacote Office não para, certo? Não para, pacote Office não é periférico, certo? São aplicativos, ok? Se mouse, teclado e monitor, são esses lindão aqui, pessoal. Mouse, teclado e monitor. Se fosse de entrada, dois e o outro de saída. Fechado? E o D aqui, pessoal. Arquivos só do computador, ou seja, na vez. E aqui os impressos, muito menos. Então, mouse, teclado, se são periféricos de entrada, porque tudo que você faz nele, reflete na tela, que a tela reflete para você, e a tela reflete para você, será uma superfície de saída. Aqui trouxe uns exemplos, né? Na entrada, a gente tem um teclado, tem um mouse, tem um webcam, tem aquela mãozinha, tem a caneta. Por que está aqui no meio, pessoal? Isso aqui. Isso aqui é porque são os dois. Ele pode ser tanto de entrada quanto de saída. Um DVD pode ser de entrada e saída. Um iPad, um tablet, certo? Um rotiador. Uma impressora, pessoal de saída, um monitor de saída, um sonho de saída, um projetor de saída. No Excel, ao se digitar igual a soma B1, B3, na célula A1, teremos como resultado. Letra A, a soma das células B1, B2 e B3. B, a soma das células A1, A2, B2 e B3. C, a média das células A1, A2 e B3. A1, B1, B2 e B3. D, a soma das células A1, A2, A3, B1, B2 e B3. Só é o seguinte. Vou usar vocês aqui. Quando tem 12 pontos, pessoal, é igual até. Certo? 12 pontos é igual até. Se você bota A1, 12 pontos, D350, então é A1 até D350, certo? Então, sabendo disso, nosso gabarito, pessoal, é a letra A. Mas, e se fosse, pessoal, se fosse ponto e vírgula? E aí? Se fosse ponto e vírgula, o que seria? Ponto e vírgula, pessoal, são intercalados. Você, tipo assim, tem A1, certo? Ponto e vírgula, C1. Então, células A1 e C1, certo? Ponto e vírgula não é um intervalo, certo? São células que você quer usar, não são intervalos. O intervalo é 12 pontos, fechou? Trouxe para vocês. Ele quer B1, B2 e B3. Então, ele se assinou isso aqui. Certo? Ele se assinou isso aqui. B1, B2 e B3. Certo? Ok? Fechado? E foi esse o cadernasso de questões da banca IDIB, de informática, certo? Foram partindo questões. Vou trazer mais questões de informática para a gente arrebentar de vez aí, certo? Espero ajudar vocês do fundo do coração aí. Então, vamos lá. Se chegou até aqui, não é inscrito no canal, se inscreve aqui lá para ajudar, pessoal. Obrigado pela força que eu estou recebendo. Deixa um comentário para ajudar quem achou do vídeo, ok? Sugestões aí, conteúdos. E outra coisa, pessoal. Peço muita paciência a vocês que estão aí de GQ, porque está uma correria danada aqui. Eu perdi todo o conteúdo que estava no meu cartão de memória. Estou fazendo de novo, certo? Então, é o seguinte, é muita luta. Eu estou aí terminando o segundo caderno da lei orgânica. Por que eu tenho um, dois, três, quatro cadernos? Não, contou só. Porque você lá é fraco, pessoal. Eu trabalho com um A20 de Samsung. E eu faço cada vez em pequenas partes, porque isso aí não salva direito. Aí vai com defeito, certo? Aí eu não quero tragar nada com defeito para vocês. Entendeu? E é isso, pessoal. Paciência aí. Eu queria que segunda-feira dê uma novidade. Até o máximo terça-feira. Valeu aí pelo vídeo. Vamos estudar. Vamos aprovar. Fui.